Compreendo porque alguém quer comprar aquela cobertura que está em escombros depois da explosão que houve lá. Bem, seu Aparício, eu também não sei. Eu só sei que eu sou o corretor, como o senhor sabe, né? Agora, se o senhor estiver interessado em fazer um bom negócio, eu tenho uma boa oferta para lhe fazer. Muito bem. Mas antes eu tenho que consultar umas pessoas. Não tem problema. Eu deixo meu cartão com o senhor e aguardo o seu telefonema. Pois não. Depois eu chamo o senhor. Eu só pediria para o senhor que o senhor não demorasse muito, porque meu cliente tem uma certa pressa em fazer isso. e tem algumas ideias em reformar isso num prazo recorde. Muito bem. Depois eu telefono para o senhor. Tá bom. Muito obrigado. Tá, acidente. Vai, tá lá. Por que alguém quer comprar aquela cobertura com tanto imóvel em São Paulo? Vende e pronto, não é? Aquela cobertura não serve para mais nada mesmo. Antes, Sr. Edward tem que saber a opinião da Srta. Leonora Lamar. Alô? Sim, Dona Brigitte. Ah, Parício. A Dona Brigitte quer saber se você atende o seu mordomo. Ah, claro que atendo. Ele deve dar notícias da médium. Ah, Parício, eu tenho uma tristeza de ver você nesse estado. Alô, Revaldo. Hoje à noite? Ótimo. Quanto mais depressa a gente resolver esse assunto, melhor. Sei. 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 Eu não acredito, Abrilho. Quer dizer que é idiota da minha irmã. Não se confia que é você o ladrão boliviano? Claro que não. Porque senão ela teria me perguntado alguma coisa, não é mesmo? Você imagina, hoje de manhã, quando eu entrei aqui no quarto, ela me perguntou. Abrilho, quando é que você dormiu? Eu disse, bom, eu dormi no quarto de hóspedes, não é mesmo? Ela deu um belo de um suspiro e disse, que ótimo. Não é possível uma coisa dessas? Fabíola tem que voltar para o trabalho, Fabíola, pelo amor de Deus. Mas tem uma coisa, eu tenho que admitir, meu Deus do céu, com muita raiva, que a tua ideia foi excelente, sua cascabel. Não se trabalha mais, né, Abrilho? A estas horas e você ainda em casa. Escuta, eu já estou voltando para o trabalho, Lucrecinha, você... E não me chame de Lucrecinha, que você me irrita mais. Não, não, não vou te irritar. Sai! Sai! Já, já vou. Mandou me chamar no seu quarto, por quê? Para ficar na minha cama, com esse traste aí, é que não foi. Cascavel, eu detesto ter que contar para você certas intimidades, mas se eu não falar com alguém, a minha irmã, eu estouro, Cascavel! Fala, Jararaca! Está acontecendo comigo uma coisa extraordinária, uma coisa magnífica. Você nem imagina. Não me diga, o quê? Fabiola, eu arranjei um namorado. Ai, mas coisa... Ai! Você não imagina. É um homem audaz, intrépito, fogoso, corajoso. Sabe... É o ladrão boliviano. Mas o que é isso? Você está caçoando de mim? Ladrão boliviano, só mesmo a Lucrécia. Camilinha! Tudo bem, papai? Tudo bem, mas que surpresa. Por que você não mandou chamar lá em cima, meu bem? Porque a mamãe ia vir colado em você e eu queria falar só com você. Só comigo, mas que honra, belezinha. Quem é ela, papai? O que é ela? Papai, não se faça de desentendido, você sabe muito bem de que eu estou falando. Estou falando da chefe, daquela quadrilha que funciona lá naquela boate. Quem é ela? Quem é ela?